E aí pessoal, o Kana Games aqui trazendo pra vocês mais um vídeo né, literalmente agora às 10 da manhã começou o evento de Rocket né, vai hoje do dia 14 até o 17, onde vocês vão poder tirar o Frustração e junto né, com a possibilidade de tirar a Frustração usando um TM carregado né, em qualquer Pokémon Shadow que tenha, obviamente, o Frustração, vocês não vão usar num bicho que não tem a Frustração pra deixar a Frustração, mas enfim, Vieram novos Sombrosos, tanto nos líderes né, que a gente tá aí com o Cebulai, o Retorno da Mawile e o Machop né, todos esses aí, Pokémon interessantíssimos né, no líder e com a chance agora né, de vir Shine né, brilhante, temos também a introdução aí de 5 novos Sombrosos, o Golurk, o Wailord, Stilix, Dugtrio de Alola e Zatu né, o Xatu, enfim, não sei como é que cada um pronuncia, são esses 5 Pokémon, vamos ver isso que a gente vai olhar hoje, Será que esses 5 Pokémon valem a pena vocês correrem atrás, farmar, tirar a Frustração, preparar pra usar na GBL? É isso que a gente vai falar hoje, mas antes galera, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, obviamente deixa aí né, um comentáriozinho, o que vocês acharam desse evento aí das Rockets, e claro, manda pra amiguinho que tá interessado em saber quais Sombrosos valem ou não a pena, dessa nova leva aqui, canal de análises, obviamente o que a gente vai ter hoje? Análise né, não tem muito, muito o que falar, basicamente é o foco trazer essas análises, então pra começo, aquele resuminho, aquele resumão que a gente faz em relação a esses Pokémons, a maior parte dos Sombrosos novos não tem uma grande utilidade, tá gente, sendo bem sincero, não muda muito em relação às versões normais, alguns inclusive aí, na minha opinião, dão uma pioradinha, porém, contudo, entretanto, todavia, todavia né, tem dois que vale a pena pelo menos tá de olho, que seria o Stilix, principalmente o Stilix da Ultra, na minha opinião, e o Golurk, principalmente o Golurk da Grande Liga, tá, são dois Pokémons que com a versão aí assombrosa, vão ter uma melhora em alguns aspectos aí, das batalhas, certo? Não necessariamente são melhoras no sentido, tipo, ele fica melhor que a versão normal, é coisas que ele passa a ganhar e coisas que ele passa a perder, podem trazer aquela dicotomia, não, aquela situação interessante de porra, pra esse time aqui, pra essa formação de time, vou rodar o Sombroso, pra essa formação de time, vou rodar o normal, tá, isso acontece com alguns Pokémons, não é muito diferente aqui com o Stilix e com o Golurk, que são, na minha opinião, os únicos dois que valem a pena correr mesmo atrás pra pegar, tá, os outros três é aquela coisa, pegou o interessante? Tira o Frustração, deixa de canto, nunca se sabe, daqui a pouco a gente que muda os golpes na virada de temporada agora, ou numa outra, e você já tem ele ali guardado pronto, né, pra uso, caso aconteça o que aconteceu com muitos Pokémons, né, a galera não tirou o Frustração, veio o Dia da Comunidade, veio não sei o que que deu o Golpe X, e aí galera, puta, mas eu não tirei a Frustração, eu mesmo sou o culpado disso, eu tenho alguns bichos que não estão sem Frustração, não tinha TMs, mas agora, agora estamos preparados, vamos ter TMs, para poder ajustar todos esses Sombrosos, e a gente poder, obviamente, brincar com eles, enfim, resumo, Resumo, Waylord da Trio de Zatu, não vale muito a pena, Golurk, super interessante, principalmente a versão da Great, Stilix, super interessante, principalmente a versão da Ultra, que infelizmente é a mais cara, né, Xeluda, mas, é o que temos para hoje. E agora, vamos lá para a nossa análise, eu não vou entrar muito em detalhes de tipagens e coisas de cada Pokémon, porque aqui é a versão só Sombrosa, a gente só vai fazer uma análise, certo, comparando questões aí de tipagens e tudo mais, vocês entrem um a um para entender melhor, mas como vocês podem ver aqui, Stilix Sombroso, melhor rank, 0,14,15, só para vocês terem uma noção assim por cima, o Waylord, vocês também vão poder rodar o Elmer, né, que é a versão anterior dele, mas aí, ó, no 25, 0,15,15, você só porque a galera sempre vem, né, cola, ai, qual é a melhor versão de não sei quem, dá uma procurada aí, gente, aqui, ó, Golurk, 2,15,14, tá, Dugtriozão aqui da massa, 0,12,15 no nível 30, e a gente tem ainda o nosso incrível Zatu aqui, que é o 0,13,15 no 26, então, essas são as melhores versões desse Pokémon, como vocês podem ver, Zatu lá embaixo, Dugtrio também, Golurk, também não está muito bem, mas você sabe que o Golurk é um Pokémon super interessante em Copas Temáticas, aí o Waylord, que a gente nunca vê, mas, né, nunca se sabe aquela coisa, e o Stilixão da massa, que a gente sabe que tem sido usado bastante, principalmente em Copas Temáticas, e agora na Ultra, está extremamente forte. Já para a Ultra, né, só para olhar rapidinho esses, estes Pokémons, Stilix, rank 1 ali, ó, 2,15,15, 49,5, ou seja, é caro, é um Xeludão, o Waylord também é Xeludo, ó, 9,15,15 no nível 50, mesma coisa vai valer, obviamente, para o Sombroso, Golurk não chega a ser XL no 36, 0,13,14, então não é uma versão nossa, horrorosa, difícil de conseguir, e o Zatu é o 100% com Best Bunyan, tá, com Best Bunyan ele pega 2,491, se não me engano, então são as versões, obviamente aqui, para o caso da Ultra, o Dugtrio não entra, o Dugtrio não pega a CP para a Ultra, então, basicamente, passando por cima, nenhum deles vai para a Master, tá, vocês já estão, ah, vai para a Master, não sei, não, aí a gente vai analisar do pior para o melhor, que assim vocês tem que ficar até o final, não, vocês não precisam ficar até o final, só pular se vocês quiserem, mas enfim, Zatu, para a nossa querida Grande Liga, né, introduzimos aí a questão da versão Sombrosa, vocês vão ver, que ele vai ter ou não, vitórias, derrotas, baseado aí, nessa mudança aí, da versão normal, que é de cima, para a Sombrosa, em teoria, se não me engano, o Zatu Sombroso dá uma melhoradinha, como vocês podem ver aqui já em alguns números, ó, passa a ganhar de Aracanid, passa a ganhar de Cressélia, seja algo que vocês vão estar muito preocupados com esse ponto, olha aqui, ó, a quantidade de derrota que esse bicho tem, vocês não vão ter muito, porque, ó, ah, nossa, ganhando a Medichan, mas já imagino que a Medichan se chudado, às vezes, farme, entendeu, é aquelas coisas assim, porra, é foda, né, e que que vai ter uso, ó, Toxicroak, ó, meu Deus, um voador ganhando de um lutador, né, ó, ó, ganha da Vic Shadow, ganha do Vigorote, e como vocês podem ver aqui, a versão, opa, a versão normal vai de 3 vitórias para 6 vitórias na Sombrosa, uma pontuação média um pouquinho melhor, mas, tipo, horrorosa ainda, sabe, quem acompanha o canal há um bom tempo sabe que uma pontuação média de 330 é ridículo, é o fim do mundo, não dá para pensar em Zatu, e aqui, rapidinho, só para vocês verem, na Ultra, né, a mesma coisa, ah, passa a ganhar, ó, ganha de Cobalion, a versão normal, que o Sombroso não ganha, aí tem uma Chump, que vocês ganham se forem a versão Sombrosa, aí passa a perda de Poliretis Craft, e... é isso, então a Sombrosa tem menos vitórias na Ultra, a pontuação média muito parecida, mas, de novo, bate pronto aqui, rapidinho, a gente vai dando uma olhada por cima, qualquer por comum que eu achar interessante falar um pouco mais a respeito, que a gente vai parar para falar, Dug Trio de Alola, mesma coisa, versão normal em cima, versão Sombrosa embaixo, vai ser assim para todos os pokémons, qual é a grande questão do Dug Trio de Alola? Ele é muito frágil, gente, então mesmo com os que ele ganha, ele ainda sofre de volta, ele tem que chudar basicamente tudo, e tem certas coisas que não dá para chudar, né, que é o golpe rápido, mas vale a pena aqui ressaltar que além do Dug Trio de Alola tem, obviamente, o Diglist de Alola, e o Diglist de Alola aparece às vezes em copinhas, então pode ser, pode vir a ser interessante guardar aquele Diglist de Alola para rodar na copinha, porque vai ter uma copinha agora na sequência, inclusive, a partir da semana que vem, e vai ser uma das últimas chances aí de subir pontos para quem não tem pokémons para Liga Mestra, então vale a pena guardar um Diglist de Alola sombroso se tiver um bom, mas olha aqui, como vocês podem ver, nada de muito assim, oh meu Deus, passa a ganhar do Stumpfisk de Galar, e era isso, ele passa a ter uma vitória a mais, uma pontuação média melhor, já é melhor que o Zatu, como vocês podem ver, foi de 330 para 370, mas não é nada assim, oh meu Deus do céu, esse tipo tem um uso, tem como a gente brincar com ele, tem como fazer ele funcionar? Não, não tem, então o Dug Trio de Alola, uma bosta, gente. Vamos para o Golurk, Golurk é um pokémon que eu gosto bastante, e que eu acho que a versão Sombrosa vai ter um grande ganho em copas temáticas, como vocês viram, por exemplo, na Copa Halloween, existia sempre a situação onde o Golurk, em certos pokémons, que ele farma, ele tinha que gastar dois escudos, porque ele não tanca um golpe, aí agora a questão é que o Sombroso, quando se fossem tancar, mais consegue farmar antes de ter que gastar esse segundo escudo, isso é gigantesco, gente, isso pode fazer uma grande diferença para o pokémon, para essas copas temáticas. Então, como vocês podem ver aqui, ganha de Bastiodon, ganha de Deoxys Defesa, e passa aqui a ganhar tranquilamente do Drapion, porque ele vai shieldar uma vez e vai formar inteiro o Drapion, isso não acontecia, o Drapion conseguia soltar dois carregados, e eu tenho quase certeza que ele morria por uma mastigada, então agora a gente passa a ter a situação onde o Golurk ganha tranquilamente do Drapion. Passa a perder aqui do Lanturn, isso é ruim, obviamente, não consegui ganhar do Lanturn, mas imagino que entra na mesma situação de, tipo, dois escudos farm e down na versão do Lanturn elétrico, enquanto que na versão de água não tem como, né, tá perdendo por de água. Maracalola, ó, mesma situação, se o Maracalola baita, ele ganha aqui da versão normal do Golurk, enquanto que a versão sombrosa não importa nem o bait. E vamos continuando aqui vendo várias situações onde o Golurk sombroso tem uma pequena melhora, ó, em relação ao Golurk, né, normal. Isso vai se refletir principalmente em copas temáticas, mas como vocês podem ver aqui, passa a ter uma pontuação média que sobe pra 420, 420, já é basicamente uma pontuação, tipo, naquele rendido é usável, e vai ter situações de copas temáticas onde ele pode ser, pode vir a ser meta, né. Então a gente tem um aumento aqui de uma vitória, né, que não é, assim, grande coisa, mas o que a gente vê mesmo de mudanças são nas pontuações médias de ele estar dando mais dano, e isso compensa a longo prazo numa partida o fato de que vocês conseguem dar mais dano pode ser a diferença pra vocês ganharem uma partida, né, vocês deixam o Pokémon menos saudável pra atrapalhar menos o resto da partida pra vocês quando vocês estiverem numa situação desfavorável. Já aqui pra Ultra, acho que na Ultra ele dá uma pioradinha, se não me engano, exatamente pela falta de, tipo, ele passa a tomar mais dano e não tá fazendo uma grande diferença do dano a mais, a Ultra é uma liga muito mais tancuda, né, então vocês vão ver que vai fazer uma diferença negativa aqui no caso pro Golur, que passa a perder pra Niddle Queen normal, que é estranho isso, né, mas passa a perder pra Niddle Queen normal, claro que tem um bait aí envolvido, pá e tal, e tal, passa a perder do Scraft, Stuvig Galar melhora, mas piorou ali, ó, contra o Snorlax, Toxicroak melhorou, mas como vocês podem ver, ó, passa a ter três vitórias a menos e uma pontuação média que baixa bem, então isso aí é bem importante de se perceber, tá. É bem importante. Vamos então pro próximo Pokémon, aqui é um Pokémon Extra, que não tava ali, né, não tá ali, no caso, na artezinha, não tem o Elmer, né, que a versão anterior é o A-Lord, mas acho importante porque o Elmer chega a pegar a CP pra Grande Liga e tem um reset muito parecido com a diferença aqui. Ao invés dele ter o surfar, né, que o A-Lord tem, ele tem o pancada corporal, a gente sabe que pancada corporal é um golpe muito melhor nesse sentido pra um contexto geral, né, principalmente da Liga, e aqui vocês vão ver, ó, a versão sombrosa passa a ganhar de Bastiodon, interessante, né, né, passa a perder do Froslas, mas passa a ganhar de Mandibus, também interessante, vamos ver o que mais que rola aqui, passa a perder de Noctal, mas passa a ganhar de Obstagum, passa a ganhar de Runérigos, ó, interessante, passa a perder de Cebulai, então a gente tem umas vitórias e derrotas a mais aqui no meio, ó, o Stone Fizz que passa a perder, e não deixa de ser um Pokémon usável também, ó, como vocês estão vendo aqui, ó, ponto ação média 435, ponto ação média 421. Ah, mas ele piorou aqui, sim, ele piorou, mas existe o potencial pelas coisas que ele ganha serem diferentes desse Pokémon até ser usável em algumas copas temáticas também, tá? Nunca vimos até hoje o Elmer sendo assim, ai, nossa, esse Pokémon é para essa temática, vocês vão querer rodar ele, mas, né, a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente nunca sabe o momento onde a baleiazinha vai funcionar, né, aquela coisa, melhor estar preparado do que depois se arrepender, né, então, vamos agora para o Weylord, o Weylord tem acesso a um set um pouco diferente, né, também tem acesso, não tem acesso ao pancada corporal, aí é o surfar no lugar, e aí o carregado dele, né, o hiper raio, ou, se vocês preferirem, podem rodar com o Nevasca, muito parecido com a Mailot, com a diferença que a Mailot tem acesso ao cauda do dragão, que é a grande, é o grande diferencial da Mailot, né, a Mailot é Tancuda, e tem acesso a um offset um pouco superior, aqui é o Weylord, por isso que a Mailot aparece em alguns metas, e o Weylord não, né, então, enfim, como vocês podem ver, a versão sombrosa parece ter uma pontuação média um pouco melhor do que ele está dando dano, só que ele passa a adquirir mais derrotas, eu não vou olhar muito a matchup, porque a gente nunca viu um Weylord realmente ser meta, então, não por como a gente tem que se preocupar tanto, mas como vocês podem ver aqui, ó, passa a ter mais derrotas, pontuação média pior, e a gente não viu nenhuma vitória que fosse diferente, então, o Weylord, sombroso, em teoria, não é uma versão que vale a pena, assim, correr atrás, né, vamos para a versão da Ultra, e vocês vão ver mais ou menos a mesma situação, como vocês podem ver, pontuação média, em geral, está dando uma piorada, e passa a ter poucas vitórias a mais que sejam realmente, nossa, ó meu Deus do céu, sabe, e essa é a questão toda de se entender, vai de 11 para 10 vitórias, claro, tem alguma vitória aqui no meio que pode ser super interessante, né, como assim, ó, passa a ganhar do Ambro, mas passa a apertar para o fim, mas não é de novo um Pokémon que vocês têm que se preocupar, é, a gente vai indo, a gente vai indo, é, a ideia dessas análises é começar a ser um pouco mais rápido, do que for necessário a gente, falar a respeito. Stilex, Stilex para a grande liga, sempre um Pokémon que aparece muito bem, principalmente em copas temáticas, né, mas não tanto na aberta, só que é interessante, porque é um Pokémon que tem um potencial para aberta, a questão é que existem Pokémon Jace um pouquinho mais, como eu vou dizer, são um pouco mais completos, né, como o próprio Bastiodon, o Stumpfisk de Galar ou Registil, acabam sendo Pokémon um pouco mais completos, conseguem desempenhar melhor a função do que o Stilex, apesar do Stilex ter um set legal, só que vai para outro, o Stilex fica super dancudo e aí ele passa a ser super interessante. Como vocês podem ver aqui, a versão Sombrosa em geral dando mais dano, com isso se livrando mais facilmente aí dos seus adversários, né, e aqui temos, aqui no caso, o Cofagrigus passa a ganhar do Stilex Sombroso, isso é interessante saber, tem vários metas, principalmente metas da Sylph, onde rolou bastante essa Stilex versus Cofagrigus, então no momento que vocês passam a ter uma situação onde o Stilex possa perder, né, por ser Sombroso, essa matchup que vai gerar o pensamento daquele, ô, eu quero ganhar de Cofagrigus ou eu quero ganhar melhor de X Pokémon, sabe, isso é interessante, ó, passa a perder de DD, passa a ganhar da Frosdus, também interessante, passa a perder do Lantourne, mas passa a ganhar do Lictang, saca, então a gente vai ter várias, vai literalmente tirar a situação do, ai, ganha disso, perde daquilo, sabe, de poder inverter e com isso cobrir o time de forma diferente, por isso que eu acho que o Stilex assombroso é uma das melhores adições aí, em relação a esses novos assombrosos, aí você vai olhar aqui, pô, mas ele passou a ter quatro derrotas a mais do que ele tinha e manteve mais ou menos a mesma média de pontuação, a questão é que ele melhora em matchups que a versão normal não melhora, ou, no caso, melhora em relação a versão normal e isso é importante de se ter em mente na hora de ir atrás desses pokémons, de que não necessariamente você não está procurando uma versão melhor, mas sim uma versão alternativa do pokémon original, né, e que pode cobrir melhor o time que vocês estão tendo em mente, então Stilex pra mim é meio que obrigatório ir atrás, Stilex e eu acho também o Golurk, tá, mas a gente vai falar mais um pouco disso na sequência, e agora, pra questão aí do assombroso em relação a Ultra, como vocês podem ver, aí muda, passa a ganhar o Médico Afagos que estava perdendo, passa a ganhar aqui do WU, mas eu não lembro como é que é naquele de liga contra o WU, mas vocês estão vendo, tá tendo umas melhores consideráveis, mas aí passa a perder de Mandibus, certo, até porque na, né, a Mandibus na Ultra é muito tancuda, passa a ganhar da Ana em Teos de Charme, né, e vamos indo, ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver se tem mais alguma coisa muito, ó, passa a perder de Umbreon, mas passa, e passa a perder de Venossauro muito perto, assim, então a gente passa a ter uma vitória a mais, uma pontuação média, uma vitória a mais não, tipo, mantém as mesmas vitórias, mas uma pontuação média maior, indicando que mesmo assumindo novas derrotas, né, ó, passou a perder alguma matchup aqui, no caso, que não perdia, que antes empatava, mas a questão é que a pontuação média aumentou, sim, foi o que tá dando muito mais dano, tá machucando muito mais o adversário num contexto geral, então eu acho que pra outra versão assombrosa é melhor ponto, certo? Na minha impressão desses números, a versão assombrosa é melhor, porque daí vocês pegam aquela situação, aí pega um pouquinho mais de energia, ou consegue pegar um carregado aqui, ou ali, ou entra já com vantagem de energia, aí o Steelix passa a desempenhar melhor contra a Poké Monstros, talvez ele esteja perdendo por um pouco, então ter essa, essa condição, né, de poder virar matchups e tudo mais, faz com que na minha mente a versão assombrosa seja a melhor, bom, videozinho até curto considerando a quantidade de assombrosos novos, o que eu vou dizer pra vocês, foco que vocês devem ter é no caso Steelix, tanto da Ultra quanto da Grande Liga, principalmente da Ultra, mas se conseguirem também da Grande Liga, óbvio, que acho que inclusive é um pouco mais fácil, vocês devem tirar a frustração, deixar ele ali separado pra usar, ou até já usar, aí vai de cada um, já no caso Golurk, acho importantíssimo Golurk da Grande Liga, Ultra não tanto, seria mais pra quem é colecionador, e a partir daí, os outros três, eu não teria uma lista de prioridade em relação aos três, mas claramente a Baleia é a melhor dos três, disparado até porque aparece muito mais alto no ranking em relação aos outros dois, nossa, a língua toda enrolada, mas a Baleia é a melhor, as duas versões, inclusive, tanto a Mirim quanto a Grandona, depois eu iria na direção do Dug Trio, principalmente do Diglett, talvez pra Copinha, não tanto o Dug Trio, e por fim, os Atos, se vocês quiserem, por qualquer motivo, ter o bicho ali também, fiquem à vontade, nunca saibam, daqui a pouco a gente que mexe em alguns golpes, aí vê os Atos, vira o útil numa Copa temática X específica, não sei, é difícil de acreditar, tá? Tem alguns Pokémons que a gente fala, pô, esse bicho daqui a pouco devia ser bom, aqui é difícil, é muito difícil, não tem muito espaço pra esses Pokémons aí terem potencial, mas a gente gosta de sempre avisar pra pessoa depois não ficar, pô, mas o caderno avisou e aí eu não formei, não guardei, não, fica aí o aviso de que, nunca se sabe, só muito, muito provavelmente não. Galera, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, curte o vídeo, se inscreva no canal, obviamente, manda pra amiguinho que esteja interessado em entender um pouquinho melhor aí dessa nova leva sombrosos, principalmente aproveitar a questão aí dos líderes, que vão ter agora, são três líderes, de novo, muito interessantes, Machamp, Sunbley, e no caso, a Mauai, o Mauai mais interessante das três, devia ter até citado isso um pouco antes, mas enfim, já foi, obviamente, e claro, deixa o comentário abaixo o que vocês acharam desse evento com novos sombrosos. Galera, boa sorte aí nos farms de vocês, um abraço pra vocês. E aí 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 Obrigado.